A televisão no Brasil foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal em 1951, a Rede Tupi. A TV no Brasil foi considerada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim como um embuste, já que foi inaugurada sem aparelho de televisores e sem programação. Você vai ver agora no L.O.TV. Olá, bem-vindo ao L.O.TV. Eu sou o Léo Cordeiro e o assunto de hoje é sobre a TV no Brasil. E para falar sobre isso, tenho que falar também de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi um cara que extrapolou o limite até do bom senso. Você pode conhecer mais sobre a história desse jornalista no filme Chateau, o Rei do Brasil, que foi lançado recentemente e que levou 20 anos para ficar pronto. desde o começo das gravações. Assis Chateaubriand era jornalista, era o dono de várias empresas, de jornal impresso, de rádio, de TV, de um conglomerado da mídia. Se tornou também senador e teve muitas influências, exerceu muita influência para trazer TV no Brasil. Ele se apressou para fazer tudo acontecer em 1950 e entrou no ar em 1951 com a primeira emissora da América Latina, a TV Tupi. Um detalhe é que depois da apresentação, das horas iniciais de apresentação da história da TV no Brasil, eles só se deram conta de que tinham que fazer tudo de novo no dia seguinte. A TV no Brasil estreou sem a programação definida. Não existia essa organização que nós temos hoje. Era tudo ao vivo, com uma estrutura muito pequena. Tanto é que demoravam várias horas, muito tempo de intervalo entre o programa e outro, para que desse tempo da produção arrumar o cenário e também arrumar a iluminação para o próximo programa. Assis resolveu inaugurar a TV em São Paulo, porque o Rio de Janeiro não propiciava uma qualidade na transmissão do sinal. Como ela tem muitas montanhas, muitos morros, era mais complicado e ele encontrou mais facilidade em São Paulo. Não existia nem TVs no Brasil, então, para a inauguração da emissora, Assis encomendou alguns aparelhos e distribuiu por pontos estratégicos na cidade. Um deles foi no MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Quando a aparelhagem chegou no Porto de Santos, alguns artistas o acompanharam para ver o desembarque. Entre eles estavam a Épica Marco, a Inésita Barroso e o Lima Duarte. Apesar dos preparos, apesar dos ensaios para a inauguração da TV, na hora da estreia oficialmente, a produção teve que apelar para os improvisos, porque uma das câmeras falhou. Então a marcação toda já não podia ser a mesma conforme o planejado. Lolita Rodrigues interpretou o hino da TV. E quem era para cantar o hino era a Épica Margo, que faltou. Ela avisou antes, pouco antes, no dia da inauguração, que não iria porque estava com gripe. E só anos mais tarde ela revelou que foi mentira. É porque o hino era muito feio e ela não queria pagar aquele fiasco. Em 1953 estreou a Rede Record, que é a emissora ativa mais antiga da nossa história. Aliás, não comentei esse vídeo, ele vai falar sobre as principais emissoras, as maiores. A Rede Globo estreou em abril de 1965 e em 1967 estreou a TV Bandeirantes. A TV é uma concessão do governo, ou seja, o governo federal é dono dos canais de televisão e o governo cede esse canal para quem ele quiser. Inclusive o governo pode cortar, pode interromper a transmissão. Imagine a Globo, por exemplo, que é a emissora mais forte que nós temos hoje, de um dia para o outro, o governo tomar a decisão de que ele não vai mais permitir a Globo manter as suas transmissões para o canal aberto e pronto, já era uma vez a Rede Globo de televisão. Naquela época, Assis Chateaubriand, Assis Chateaubriand, exercia uma grande influência no governo e ele ajudou a Globo a ganhar a concessão, porque inicialmente o governo cederia para a Rádio Nacional. A Rádio Nacional já tinha uma programação muito boa, era de qualidade e educativa, mas Assis, temendo a concorrência, pensando que a Rádio Nacional pudesse roubar a sua audiência, o seu público, ele resolveu mexer os pauzinhos e ajudar o Roberto Marinho a ganhar a concessão, porque o Jornal Globo e a Rádio Globo eram praticamente insignificantes em relação à influência que ele exercia. Mas, se deu mal. Porque a Globo, burlando as normas do governo, fez um contrato com uma empresa internacional e essa empresa, então, ajudou a investir milhões na compra de equipamentos e no treinamento dos profissionais para montar a estrutura da emissora. Depois, a emissora rompeu com essa empresa e passou a trabalhar sozinha, mas o formato já estava pronto. E a Globo foi crescendo cada vez mais até ultrapassar a Rede Tupi. E a Tupi acabou fechando as portas, perdeu a concessão em 1980, já estava falida com muitas dívidas acumuladas, e o governo, então, dividiu as concessões, os canais que eram da Tupi, e ela deu para algumas emissoras diferentes. Um canal foi para o SBT, foi para o Silvio Santos, que na época era a TVS, e o Silvio era um dos sócios da Rede Record. E o outro canal foi para o Adolfo Bloch, o dono do conglomerado da Bloch, que fundou a Rede Manchete. O SBT entrou no ar em 1981 e a Rede Manchete em 1983. Na época, a Rede Manchete conseguiu se livrar das contas da Rede Tupi, alegando que não era uma continuadora, que era uma outra emissora completamente diferente, e que fez uma programação de qualidade. Aliás, a Rede Manchete enfrentou diretamente a Rede Globo, e conseguiu ganhar no Ibope várias vezes, e era realmente uma programação de altíssima qualidade, embora tivesse um grande apelo sensual, e mostrasse muito iludez. Já o Silvio Santos tinha a proposta de fazer uma programação desprendida do Ibope, que não ficasse refém do número de audiência, que fosse uma coisa mais aberta, que ele pudesse trabalhar com mais facilidade, mais alternativa. E é uma característica que se mantém até o dia de hoje. O SBT ainda é um grande brinquedo do Silvio Santos. Ele muda o programa, muda a programação, a hora que quer, a Tira coloca a gente a hora que ele quer, e assim por diante. Em 1985, o Brasil ganhou o seu primeiro satélite, e então as emissoras de TV passaram a operar através da transmissão de satélite. Na virada da década de 1989 para 1990, começou então a transmissão das TVs por assinatura, as TVs a cabo, e foi aí que surgiu também a GloboSat. Em 2006 para 2007, começaram as transmissões das TVs digitais, a transmissão do canal, do sinal digital em nosso país. Em 1999, a Rede Manchete saiu do ar. Também perdeu a concessão, na verdade entrou em falência. E um detalhe a respeito dessa emissora, é que assim como ela, que tinha conseguido na justiça não dar sequência, não pagar as contas da Tupi, porque dizia ser uma emissora diferente, nada tinha a ver com o anterior, ela também passou o canal para a Rede TV, que novamente conseguiu na justiça algo similar à Manchete, dizendo que não era uma continuadora, que era uma emissora completamente diferente, e que, portanto, não precisava pagar as contas deixadas pela sua antecessora. Na década de 1990, a Rede Globo encontrou uma grande dívida quando resolveu produzir, criar ou projar, o complexo de produções em Jacarepaguá, e também quando resolveu inaugurar a sua TV por assinatura, a Globo Sátia. A Globo, na década de 90, detinha 75% do orçamento do governo para as suas emissoras, para as suas transmissões, enquanto o restante, os 25%, era dividido entre as outras emissoras. E também na década de 90, que talvez tenha sido apogeu, não sei, o período mais forte, talvez, da emissora, a BBC de Londres fez um documentário intitulado Além do Cidadão Kane. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas um terço da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. Entendeu? A Globo é a segunda emissora do mundo. Ela pede só para a ABC nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela exerce uma grande influência desde aquela época de 90, quando as coisas eram tudo muito difíceis para todo mundo. Esse documentário foi, de uma certa forma, proibido no Brasil. Nem um emissor a transmitiu, mas hoje nós temos o vídeo disponível no YouTube. E mesmo com a melhoria do sinal, mesmo com a qualidade muito diferente do que nós tínhamos anteriormente, agora com o sinal digital, o número de audiência das TVs estão caindo cada vez mais, porque o público tem trocado bastante a TV aberta pelo canal a cabo ou pela internet. Uma curiosidade a respeito dos paradigmas da TV que nós temos ainda hoje é o fato de o diretor mandar as câmeras focarem muito, fecharem muito no rosto do artista, deixando uma cara gigante na tela. Apesar das TVs hoje serem um tamanho bem maior do que nós tínhamos anteriormente, e a qualidade ser infinitamente superior, nós mantemos essa tradição, as TVs mantêm-se hábito de fechar muito o ângulo, e antigamente existia uma razão para isso. Primeiro porque os aparelhos dos TVs eram pequenos, então precisavam fechar o ângulo para perceber mais detalhes. Depois porque a qualidade da imagem não era boa, então realmente precisava aproximar bastante para ver alguma coisa interessante. E quando as emissoras eram transmitidas ao vivo, quando não existiam as fitas para gravação, as novelas, inclusive, eram transmitidas ao vivo, e fechar o ângulo no rosto do artista era um meio de fazer com que eles trocassem de roupa enquanto estavam apresentando a novela, enquanto estavam em diálogo. Enquanto a câmera fechava completamente no rosto do artista, os contrarregras se despiam o ator e vestiam com a outra roupa que ele ia usar na cena seguinte em um outro cenário. Então, quando acabava a cena, o ator saia correndo para outro cenário para dar sequência à novela que não podia ser interrompida enquanto não terminasse. Depois, na década de 90, voltou à moda a programação ao vivo porque os apresentadores, principalmente, os programas de auditório, enfim, que eram apresentados ao vivo, podiam medir em tempo real a audiência e, dessa forma, dobrar o tempo da permanência no ar ou encurtar, se fosse necessário, para segurar a audiência do programa. Já essa contagem da audiência, essa medição de audiência é calculada por um número muito pequeno de televisores só em São Paulo e, de lá, eles têm uma média de aceitação do público em rede nacional. Ou seja, essa medição pode não ser real porque esse público de São Paulo não assistiu a um determinado programa, eles vão achar que o Brasil inteiro não está assistindo, mas aquele programa pode fazer muito mais sucesso em outro estado, até em outros estados. Bem, a história é essa. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva, curta o meu canal e nos vemos em outro vídeo. Até lá. Tchau.